Os carecas, olha só, foi pipoco pra todo lado, hein? Pipoco pra todo lado, um homem executado no bairro Flávio Marques Lisboa, na região do Barreiro. Alô, alô, Barreirão, quem traz todos os detalhes é ela. Nossa referência no jornalismo policial é Theo Correa. Olha, Renato, o sono de moradores aqui do bairro Flávio Marques Lisboa, na região do Barreiro, foi interrompido pelo barulho de tiros e depois de viaturas da polícia. Era um homem que acabava de ser executado. O crime aconteceu neste bar. A vítima de 39 anos estava bebendo no local quando, segundo testemunhas, dois homens chegaram em um carro, desembarcaram e em seguida foram lá dentro. Vimos disparos aqui no bar, aqui nós estávamos em casa, né? Aí a gente pegou e saímos aqui, aí houve uma corrida aqui. Dona Raimunda contou que o filho trabalhava em dois empregos e que era um homem tranquilo. Bruno Fabiano Ribeiro deixou três filhos de 9, 10 e 13 anos. Falou que o cara chegou e perguntou quem era o Bruno e meteu bala. Ele era, ele era tranquilão. Tinha amizade com Deus e todo mundo. Para a família, o crime não tem explicação. Ele era bacana. Todo mundo gostava, os outros poucos se vistos, tudo gostava dele. Testemunhas também contaram que um carro foi visto deixando a região, um Ford K prata, que seguiu no sentido da Vila Semig. A suspeita é que o crime tenha ligações com o tráfico de drogas. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem que foi assassinado tinha passagens por tráfico e por outros crimes. A última prisão dele havia acontecido no dia 1º de maio. Foi preso pelo crime de tráfico de droga. Na ocasião, ele foi pego com cinco papelotes de cocaína e 50 buchas de maconha. Pode ter relação? Pode sim ter relação. Ele tinha três passagens por tráfico de droga e uma por agressão. O corpo de Bruno Fabiano foi levado para o IML de Belo Horizonte. A família espera que os suspeitos sejam localizados e presos. Ou mais cedo ou mais tarde, descobre que não fica nada. Quem está em cima da terra não fica encoberto. Enquanto eu encontrar eles, eu não vou sossegar. O Justiça Divina vai cobrar de quem fez isso com ele. Ah, gente, o coração de mãe é um negócio, né? A mãe que sofre, a família que sofre. A mãe não tem culpa, né? A mãe não tem culpa dos caminhos que o filho toma, né? A mãe faz o seguinte, educa com todo amor, né? Faz o que pode para segurar o menino. Mas depois, cada um tem o livre-arbítrio, né? Vocês percebem, né? Foi pipoco para todo lado. Vocês viram aí na reportagem da Etel Corrêa. E o camarada, né? Com diversas passagens pela polícia, né? Por tráfico de drogas, foi preso no dia 1º de maio, né? Menos de dois meses atrás, e agora executado um trabalho para o DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção da Pessoa. Mas o coração de mãe sofre, né, gente? Então, um forte 73 para essa senhora, para a família, que não tem culpa das situações que o filho se envolveu ou não. E, independente de qualquer coisa, né, gente? Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Então, vamos aguardar as investigações.